Olá, pessoal! Vamos continuar aqui a nossa aula de desenho geométrico. Vamos falar agora de teoremas de Pitágoras, né? Pitágoras de Sam. Então, vamos lá! Exercício da página 109, dados ou segmentos de medidas B e C. Obtenha graficamente X tal que X² é igual a B² mais C². Isso aqui nada mais é do que propriamente o teorema, tá? Que é X aqui vai ser, nosso X aqui vai ser a hipotenusa. Então, é só traçar uma reta aqui. Traçando a minha reta. Vou pegar um ponto qualquer aqui. Traçar aqui. Traço aqui. Vamos deixar o ponto médio dela. Bom, traçamos o nosso ponto médio, tá? Então, aqui, pessoal, é só jogar as medidas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar B. Acabem aqui. E colocar C. Aqui. C. Opa! C. Só ligar agora. Os pontos. Tá aí a construção do nosso triângulo. Bom, eu tenho aqui, ó, exercício 2. Eu vou pegar aqui. Então, eu vou traçar a minha reta aqui já. Vou aproveitar a perpendicular aqui de cima, ó. Eu sei que tá indo no perpendicular pra evitar de traçar aqui, mas sujar mais a minha construção, né? Então, vamos lá. De novo, o X aqui, ele é a hipotenusa, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou jogar aqui. 2,7. Vou marcar aqui. 2,7. Aqui, ó. 2,7. Marcando aqui, né? Meu. Peguei a medida aqui, 2,7. 2,7. Aqui, mais ou menos, 2,7. Vou traçar aqui, 2,7. Então, isso aqui eu vou chamar de ponto... Ponto A. Pronto. A. E aqui... Que é ponto, né? Letra mais. Ponto, né, pessoal? Vamos esquecer. Vamos em catora. Ponto A. Do ponto O. E aqui embaixo, aqui são os dois catetos, pelo jeito. E cateto forma um ângulo de 90 graus. Quatro ponto... Quatro ponto três. Quatro ponto três. Tá aqui, ó. Quatro ponto três. Vou jogar aqui. Quatro ponto três. E agora eu vou traçar aqui. Então, tá aqui, ó. Quanto deu aqui? Cinco vírgula cinco. Vamos fazer aí. Os cálculos. Só pra gente... Então, quatro ponto três ao quadrado. Tá, vou levar ele ao quadrado. Quatro ponto três ao quadrado. Dezoito ponto quarenta e nove. Vou marcar aqui do ladinho. Tá? Vou fazer com o calculador pra gente andar mais rápido. Dois ponto sete. Dois ponto sete. Vou levar ele ao quadrado. Mais sete vírgula vinte e nove. Então, vamos somar os dois, né? Porque é a soma dos quadrados. Dezoito ponto quarenta e nove. Mais sete ponto vinte e nove. Vinte e cinco vírgula setenta e oito. Vamos tirar a raiz disso? Cinco ponto... Zero um. Que vai ser o meu valor da hipotenusa, tá, pessoal? Vamos pegar aqui. Cinco ponto... Zero um, zero dois. Certinho aqui, ó. Cinco ponto zero dois. Cinco ponto dois. Deu cinco vírgula um. Então, a minha medida aqui é cinco vírgula dois. Aproximado, tá? Então, provado aí, teoricamente, como é que vai ficar, tá? Se você fizer mesmo os cálculos, você vai obter mesmo isso aqui. Nós estamos trabalhando com segmentos comensurais. Então, o que eu fiz? Eu só joguei os segmentos aqui e vou ter a soma quadrada disso aqui. Vai dar cinco ponto dois aproximado. Que é o que tá dando aqui. Raiz quadrada de vinte e cinco. Ponto setenta e oito. É cinco ponto... Cinco ponto um. Tá? Meu Deus, cinco ponto dois. É mais ou menos um erro aí de um décimo. É um erro mínimo aí, porque vai estar trabalhando com a aproximação aqui, né? E os nossos instrumentos não são tão precisos, né? Bom, agora nós vamos para a página cento e onze. Vamos trabalhar com a página cento e onze. Agora vamos trabalhar na página cento e onze, pessoal. De novo, vou só jogar aqui. Só que agora eu não tenho, tá? Eu não tenho... Preste atenção. Agora eu não estou trabalhando mais com a hipotenusa. Olha, dados os segmentos de medidas A e B, obtenha graficamente X igual a A ao quadrado menos C ao quadrado. Então, o A aqui é minha hipotenusa. E o C é um dos catetos. Eu vou achar o outro cateto, que é o meu X. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui. A minha reta aqui, vou traçar. Veja que eu tracei ele. Pega qualquer medida aqui, né? Vamos ver se vai dar para jogar essa hipotenusa aqui, né? Eu acho que sim. Vamos tentar. Deixa eu fazer mais para baixo. Mas vamos tentar aqui. Nada que a gente não consiga, né? Vou traçar uma perpendicular aqui, ó. Pegar essa perpendicular aqui. Aqui, a minha perpendicular. Bom, agora é só rebater. Só jogar os pontos que eu preciso. Bom, o A aqui, ó. Esse meu amigo A aqui, ele é, tá? A minha hipotenusa. Então, eu vou jogar esse cara aqui. Esse cara é o C e o meu está aqui, ó. Meu C. Vou chamar ponto A, né? Aqui, a C, tá? Que o ponto é A, mas joguei a medida do C. Tá o segmento C aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui, ó. A minha hipotenusa. Assim, professor? Sim. Estou só jogando os... Tá aqui. Foi só ligar os pontos. Esse aqui, vou chamar de B. Ponto B, né? E... B.A. É o segmento, né? Joguei o segmento aqui. B.A. Então, a medida que vai dar aqui, ó. Vai ser o meu... Cateto. Observe. Olha só. Aqui é 5. Aqui, o C é 3. Então, o meu outro cateto tem que dar 4, ó. Esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5. Então, o meu X aqui, ó. É 4. Tá feita aí a nossa medida. Bom, agora, vamos trabalhar aqui também, ó. As medidas. Eu vou jogar aqui, um pouquinho mais pra baixo agora. Eu não vou jogar muito em cima, porque eu preciso aproveitar aqui, o máximo aqui, a altura aqui. Traçar de fora a fora. Tá? Tá? Agora, eu vou achar um ponto... Um ponto qualquer aqui. Vou pegar um pouquinho mais pra trás, pra gente traçar aqui, pra poder puxar pra frente. É melhor. Vamos lá. Ó. Tô só traçando aqui, uma perpendicular. A minha reta que eu já tinha traçado. Tá? Vou traçar essa perpendicular aqui. E aqui. Tracei a minha perpendicular. Vamos lá. Bom, agora eu tô trabalhando com valores, né? Então, esse valor aqui, o 6.1, tá? É minha hipotenusa. E aqui, o 3,4 é um dos catetos. Então, eu vou jogar 3,4 aqui. 3 aqui. 3,4, ó. Tô puxando aqui, ó. 3,4. Mais ou menos aqui, ó. 3,4. Tá mais ou menos. Bom. Então, 3,4 eu jogo aqui, ó. Isso é 3,4. Eu vou chamar aqui, de ponto A. E aqui, eu preciso de 6,1. Que vai ser minha hipotenusa. Vou sair aqui com 6,1. Um pouquinho. 6,1. Eu vou jogar daqui. Pra cá. Trazendo meu ponto B. Ou traçar o meu segmento aqui. Bom. O meu X tá aqui, ó. O que eu queria achar tá aqui. Esse que eu queria achar. Que é o meu X. Tá? Ele deu... 4,95. Vamos ver aqui. O que que vai dar. Bom. Bom. 6,1. 6,1 ao quadrado. Deu 37,21. Agora, 3,4. Tô usando a calculadora pra ficar mais rápido, tá, pessoal? 3,4. Vou elevar o quadrado. Deu 11,56. Então, 37,21 menos 11,56, 25,65. Raiz quadrada de 25,65. Faz direitinho, né? Raiz quadrada de 25,65. Vamos tirar a raiz disso aqui. Aqui, raiz. Tirar isso aqui. Aqui. Opa! Dá 5,064. Vamos arredondar isso aqui pra 5. Arredondando, né? Pra 5,1 centímetros. Vamos arredondar legal. Pessoal, certinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui, raiz quadrada pra ver certinho. Olha isso, galera. Olha isso, moçada. Certinho. 5,1 centímetros. 5,1 centímetros. De acordo com o cálculo. Foi traçado. Então, você está percebendo que a teoria enxerga a prática. Bom, pessoal. Ficamos por aqui. Boas construções aí. Página 109 e 111. Tchau, tchau.